Entrevista com Giovanni Augusto, meio-campista do Vitória. Gabriel Galindo, do Galáxios Online e Mosaico Esportivo. Você e o grupo, nos bastidores, são divulgados para o público, falam muito de escrever o nome na história do clube. Isso pode vir, além do acesso, com o título nacional, já que é algo que o Vitória não possui. Esse é o alvo de vocês nesta temporada? Boa tarde, Gabriel. Gabriel, sem dúvida nenhuma, hoje esse é o nosso principal foco. Entrar para a história do clube com o título nacional e, consequentemente, o acesso vem. Então, sem dúvida, é o nosso principal foco. Até pelo fato de nossa equipe estar conseguindo demonstrar durante a competição que temos a qualidade e a competência para ir atrás desse tão sonhado título do clube. Então, acredito que a gente tem totais condições para a gente continuar mantendo esse nível de concentração. E, se Deus quiser, lá no final a gente levantar essa taça. Com certeza vai ser um momento muito especial, não só para a gente como jogador, mas principalmente para o clube. Nuno Krauser, do Bahia Notícias e Salvador FM. Você foi contratado para ser o principal jogador do meio de campo do Vitória. Isso ainda não aconteceu nessa Série B, por uma série de fatores. Acredita que, a partir de agora, depois das boas atuações nos últimos jogos e o gol marcado diante do ABC, você vai conseguir assumir esse protagonismo? Comecei jogando a competição, tivemos ali um bom início. Infelizmente, logo em seguida, acabei sofrendo uma lesão que me atrapalhou bastante. E todo mundo sabe que quando acontece esse tipo de situação, a gente acaba perdendo o ritmo de jogo e perde força. E, enfim, então foi um momento ali de recuar um pouco, de entender ali o momento que eu estava passando. E, junto com a preparação física, a gente conseguir novamente ganhar ritmo de jogo, ganhar força. E hoje, sem dúvida nenhuma, acredito que estou vivendo novamente a minha melhor forma física. Então, acredito que é só mesmo a gente dar sequência agora na competição. E, com certeza, o meu principal objetivo é voltar a ser titular, voltar a ajudar a equipe do Vitória. Mas, enquanto isso, enquanto esse momento não chega, espero poder continuar contribuindo ali, independentemente se voltar iniciando o jogo ou não, para o melhor do clube, né? Porque esse é o nosso principal objetivo. Ajudar a equipe do Vitória a conquistar os pontos e, consequentemente, o nosso objetivo no final do ano. Tássio Caldas, da Rádio Excelsior. Você está no clube há alguns meses, tem convivido com alguns altos e baixos, com momentos de atuação entre o time titular e o reserva. Como você enxerga essa situação? É algo natural para você? Sim, acredito que é algo natural, principalmente se tratando de Brasil, onde todos nós sabemos que o campeonato é muito longo, são vários jogos e, infelizmente, acontecem alguns imprevistos. O que mais me deixa tranquilo no dia a dia é saber que eu tenho o apoio do grupo, o apoio do treinador, tanto da comissão técnica, de todos do clube. Então, isso me deixa tranquilo, porque eu sei do meu valor, sei que no momento certo eu também vou poder contribuir com o Vitória. Então, fico feliz de estar recebendo esse carinho e, como falei, acredito que esse programa de lesões faz parte do passado. Já estou me sentindo bem, agora dá sequência e continuar, de alguma forma, a ajuda da equipe do Vitória a alcançar nossos objetivos na competição. Anderson Matos, do Canal Dinâmico. Após o primeiro gol validado pelo Vitória, penso que sua confiança aumentou e muito. Quanto o quão foi importante marcar um gol para o segmento da competição? Sem dúvidas, você tira o peso das costas. Eu tinha feito o gol ali contra o Sampaio e, infelizmente, foi invalidado. Era um dos meus principais objetivos esse ano, poder marcar um gol com a camisa do Vitória, poder ver a torcida comemorando. E fico muito feliz de coração por ter vivido esse momento diante do ABC, num jogo que a gente precisava muito, nos três pontos. Então, feliz por esse momento, feliz por ter conseguido marcar meu primeiro gol, no qual eu sei que vai ser o primeiro de muitos. Acredito que, a partir de agora, um final de história vai ser escrito aí do Giovanni Augusto e Camila da Vitória. Então, posso dizer que eu estou muito feliz e espero continuar ajudando o Vitória a conquistar os três pontos, sendo com gols ou com assistências. e, consequentemente, a gente vai se fortalecendo durante a competição. Fábio Almeida, da CNN, canal PH das Notícias. Em uma das coletivas, te perguntei os motivos das suas consecutivas lesões. E você disse que uma má preparação física no Guarani. E hoje, se sente mais seguro e o risco de uma lesão está menor? Essa pergunta foi até interessante para esclarecer alguns pontos, porque depende muito da interpretação. Quando eu falei sobre o Guarani, foi no sentido de, quando eu comecei a negociar com o Vitória, eu não continuei treinando mais com a equipe. Fiquei treinando sozinho ali na academia do clube e, consequentemente, você acaba perdendo massa muscular, você acaba deixando de fazer outros tipos de treinamento. Então, acredito que esse momento me atrapalhou um pouco, porque quando eu cheguei no Vitória, se não me engano, teve uma semana só e já tivemos a estreia. Na Série B, no qual eu achei que eu estava bem, que eu estava me sentindo bem e eu dei o ok para a comissão técnica. Então, acredito que ali foi mais uma forma de querer ajudar a equipe o mais rápido possível estar em campo. Acredito que ali me atrapalhou um pouco, mas são coisas que não tem como a gente controlar. Como eu falei, quando a gente chega no clube, a gente quer ajudar de todas as formas possíveis e foi o que aconteceu ali. Mas fazem parte do passado, agora me sinto muito bem. Fizemos trabalhos aí durante esse período com a comissão técnica e agora posso dizer que, com certeza, eu estou 100% para ajudar a equipe do Vitória a buscar seus objetivos. Eduardo Serra, da Rádio Metrópole, canal Rubro Negro TV. Quais aspectos específicos você tem trabalhado em seu jogo para se destacar nas últimas partidas? Todos nós sabemos do nível de competitividade da Série B, né? Então, nós sabemos que sem bola não tem como a gente deixar de ajudar a equipe. É o que eu venho procurando fazer. Sem bola, de alguma forma, tentar ajudar na marcação ali. Mas sabendo que eu fui contratado para poder levar o time para frente, né? Então, acredito que agora, com o ritmo de jogo, tendo uma boa sequência aí, voltar mais inteiro para conseguir concluir melhor as jogadas. E com o gol, com certeza, a confiança aumentou. Então, acredito que agora foi uma virada de chave. e a partir desse jogo já aí contra o Londrina, acredito que o torcedor vai conseguir ter uma noção melhor de quem é o Giovanni Augusto dentro de campo. Outra pergunta do Eduardo. Com a liderança na Série B, como você e o time lidam com a pressão de manter o desempenho constantemente? Realmente não é fácil, né? Você se manter ali por muito tempo em primeiro. Graças a Deus, a nossa equipe está tendo maturidade suficiente para ficar focada. Eu acredito que o principal foco nosso ali, que a gente tem conversado no dia a dia, é a gente ir jogo por jogo. Então, acredito que isso alivie um pouco ali a pressão e sempre procurar fazer o dever de casa. Então, acredito que esse seja o principal fator da gente estar conseguindo manter aí a liderança por muito tempo. Então, espero que a gente continue com esse pensamento, todo mundo com os pés no chão, para a gente dar sequência aí na competição e seguir em primeiro lugar até o final. Leonardo Góes, do Globo Esporte, na sua apresentação, você destacou as campanhas da Série B que participou anteriormente. Na do Cristiúma, em 2012, destacou a força da torcida e pelo ABC em 2013, a união do grupo. O que tenha destacado essa campanha do Vitória? Sem dúvidas nenhuma, eu posso incluir esses dois fatores hoje no Vitória. A força do grupo e a nossa torcida. Então, a gente com certeza está muito forte na competição com esses dois fatores. A torcida dispensa apresentações, todo mundo sabe o quanto é difícil jogar aqui no Barradão, no nosso Caldeirão. e a torcida vem fazendo uma festa incrível. A gente conversa ali com os nossos companheiros de antigos clubes no final da partida e todos comentam que eu fico impressionado com a torcida, com a festa que eles estão fazendo. Então, já queria aproveitar para agradecer aí a nossa torcida que tem comparecido. Com certeza está fazendo toda a diferença aí na competição e que a gente possa cada vez mais se fortalecer dentro de campo porque eu tenho certeza que com eles do nosso lado a nossa equipe fica muito forte e consequentemente também a união do grupo está fazendo a diferença. Sabemos da importância de todos dentro desse grupo e todo mundo no momento certo vai poder contribuir para o principal objetivo que é o título e consequentemente o acesso do clube. Ainda Leonardo Góes, o Vitória é o segundo melhor visitante da competição. Como o time deve encarar o Londrina que só venceu uma das duas últimas partidas? Como a gente tem enfrentado todas as demais equipes, como se fosse uma final de campeonato independentemente da situação do Londrina a gente tem que ir lá respeitando muito a equipe deles porque vai ser um jogo complicadíssimo ano passado já tinha oportunidade de jogar contra eles lá foi um jogo muito difícil então já tem uma certa experiência de como que vai ser o jogo diante dessa equipe e como eu falei é ir com os pés no chão sabendo que vai ser mais uma final de campeonato e o jogo não vai ser ganho da forma que a gente está pensando então é seguir com os pés no chão e se preparar para o pior possível e com certeza a gente vai a gente tem tudo para ir lá também fazer um grande jogo. Outra de Leonardo Góes ele observa que o Vitória tem o melhor ataque das duas séries do campeonato 33 gores em 21 jogos superando o Botafogo líder disparado da Série A com 32 como você analisa a fase do ataque rubro-negro? Eu acredito que isso tem muito a ver também com a nossa defesa hoje em dia no futebol todo mundo sabe que quando a gente está atacando a nossa defesa já está posicionada para ajudar a gente caso a gente tenha um contra-ataque principalmente recuperar a segunda bola e a gente continuar mantendo a bola no campo do adversário então sem dúvida nenhuma a força do grupo está prevalecendo ali fico muito feliz porque realmente é algo muito incrível que a gente está fazendo para a camisa do Vitória e espero que a gente continue assim fazendo muitos gols para que a gente possa continuar ali brigando na parte de cima da tabela e no final todo mundo alcançar o objetivo principal do clube que é o título Bulma Guedes da Etapa 1 FM em Panorama Rubro Negro como você já disse hoje está bem clínica e fisicamente mas você sentiu algum desconforto nesses últimos jogos em quais você foi bastante participativo não, não graças a Deus não senti nada nenhum desconforto acredito que só falta de ritmo mesmo ali quando você está no jogo ali que você entra os jogadores das outras equipes até nossa equipe já estão ali a mil por hora e você tem que aquecer para poder entrar no jogo então você demora um pouquinho mais a entrada a partida mas graças a Deus não estou sentindo nada é mais questão agora de dar uma sequência mesmo então estou muito feliz por esse momento tenho certeza que vai ser uma virada de chave com a camisa do Vitória para finalizar outra pergunta de Eduardo Serra na sua análise de que forma Léo Condé e comissão técnica tem contribuído para o sucesso do Vitória a todo momento cara o Léo Condé é um treinador muito competente dispensa apresentações é um cara muito estudioso é um treinador que com certeza vai ser um dos maiores dessa galera que está buscando espaço no futebol dessa galera nova que está fazendo um bom trabalho no futebol brasileiro é um treinador que procura conversar bastante com o grupo sempre traz inovações sempre procura trazer algo novo para a gente colocar em campo então sem dúvida nenhuma um dos principais motivos e fatores da nossa equipe também no campeonato a gente está conseguindo fazer história com a camisa do Vitória ao nosso treinador e como eu falei fico feliz de novamente estar podendo trabalhar com ele e espero de alguma forma continuar ajudando não só ele como toda a sua comissão a alcançar os nossos objetivos porque é um cara que sem dúvida nenhuma merece tudo o que está acontecendo e que a gente possa no final ali do ano todo mundo comemorar junto e eu tenho certeza que o melhor ainda está por vir na vida dele é um cara que merece tudo de bom sempre foi se